Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou a Ivone. Para você que não me conhece, eu amo cultivar. E aqui no nosso canal eu deixo várias dicas para vocês de como ter sucesso no cultivo. Para você que está chegando aqui agora, eu convido vocês para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho também para receber todas as notificações dos nossos vídeos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de todo o nosso conteúdo que a gente posta por aqui. Vou convidar vocês também para nos seguir lá no nosso Instagram, que é arroba Vida Verde Sustentável. Eu espero vocês lá também. No vídeo de hoje eu vou deixar a dica aqui para vocês do que plantar em março. A gente já sabe que tem a época certa de plantar cada cultivo. Então eu vou deixar no vídeo de hoje, para você que mora em cada região do país, os melhores cultivos para você ter sucesso aí no mês de março. Então, bora lá para o vídeo. Então vamos lá gente, eu vou passar agora para vocês as melhores dicas de cultivo para você plantar em março e ter sucesso aí no plantio de vocês. Para vocês que moram na região sul, que é São Paulo, Espírito Santo e sul de Minas Gerais. Os melhores cultivos para você que mora nessa região é beterraba, cenoura, cebola, ervilha, manjericão, morango. Rúcula, cebolinha, rabanete, espinafre, salsa, coentro, Brócolis, alface, agrião, alho poró, geló, inabo. Mas caso você seja da região norte, nordeste, centro-oeste, Rio de Janeiro ou norte de Minas Gerais, o mês de março é ideal para você plantar as seguintes hortaliças. Agrião, abóbora, abóbora, abobrinha, berinjela, alho poró, beterraba, toque, Tomate, cebolinha, repolho, rúcula, pimenta, pimentão, Pimentão, pepino, Pepino, Cenoura, Coentro, Salsa, Melão, Melão, Melancia, Rabanete, Espinafre, Feijão, Vagem, Giló, Manjericão, Alface, Alface, Machixe, Gente, Para você ter ainda mais sucesso, eu convido vocês para visitar aqui o nosso canal, a gente tem muitos vídeos aqui que ensinam o cultivo, desde o plantio até a colheita, cada passo a passo aí de quando fazer adubação, as melhores adubações, tudo isso de forma caseira, de forma orgânica, que você pode fazer com ingredientes que você tem aí na sua casa mesmo, seja um resto de legume, de verdura, a borra de café. A gente ensina para vocês todos esses passos para você ter sucesso aí no cultivo, como você já me conhece, sabe, eu mostro para vocês os resultados, olha só essa lindeza aqui dos nossos morangos, por exemplo, já estou seguindo aqui com uma nova fileira de vasos de morango, eu quero fazer uma bancada bem grandona aqui com morango, vou mostrar tudo para vocês, as adubações que a gente faz aqui, estou fazendo um cultivo de mamão, que eu quero mostrar para vocês desde o iniciozinho até a colheita do fio, vou fazer um fruto, vou fazer um plantio de mamão bem grandão, tem maracujá, tem caramuela, tem tomate, tem pimentão em vaso que já está florescendo já, já estou gravando para vocês, vai ter todas as dicas, todos os passos, eu tenho certeza se vocês seguirem direitinho aí vocês também vão ter muito sucesso no cultivo. Gente, como eu falei para vocês aí na nossa lista aí do que plantar em março, tem rabanete na nossa lista, e olha, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha, nossos rabanetes como estão, esse aqui é o rabanete gigante, gente, olha o tamanhão desse rabanete, parece uma beterraba, olha, E nos próximos vídeos a gente vai fazer a colheita, vou fazer um vídeo fazendo a colheita do rabanete, eu mostro para vocês direitinho, então é mais uma inspiração aí para vocês, tá? Cultivar em casa, cultivar rabanete no mês de março é uma boa pedida. E é isso pessoal, nós vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí da dica do que plantar no mês de março, segue direitinho aí essas dicas, porque com certeza se você escolher esses cultivos que eu passei para vocês hoje, adubar direitinho, cuidar direitinho, você vai ter sucesso aí nos seus cultivos, tá bom? A gente espera vocês também lá no nosso Instagram, que é arroba vida verde sustentável, eu vou ficando por aqui pessoal, beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri